Música Alô estimados, estamos de volta o professor Djalma Cremonese, o canal Paideia TV e hoje nós temos a grata satisfação de trazer aqui amigos do canal Paideia TV dois professores da Universidade Federal de Santa Maria o professor Marcelo Fabri e o professor Silvestre Zibosti que vão discutir, dialogar com a gente, a sua nova e última pesquisa eles são professores aqui da graduação, mas também do programa de pós-graduação mestrado e doutorado que nós temos aqui interessante também divulgar esse trabalho de vocês para que novos alunos venham pesquisar e estudar com a gente então é uma alegria muito grande, vou deixar a palavra bem aberta e apresentar essa nova obra, olha que obra bonita Introdução à Fenomenologia do Invisível e eles vão discutir um pouco com a gente essa questão de onde surgiu inicialmente o interesse por essa pesquisa e como é que surgiu a ideia também de relatar mas na universidade temos esse tripé, né? é a pesquisa, o ensino, esse contato também com os alunos e a extensão então vocês vão contar para nós como é que surgiu a ideia primeiro com aqui o Silvestre como é que surgiu a ideia de pesquisar e também de desenvolver esse novo livro certo, tá muito bem, muito bom dia obrigado então professor Dejalma Cremolese pelo convite aí na TV Paideia muito prestigiado, muito assistido também, né? divulgado muitos trabalhos também cumprimento o professor Marcelo, né? companheiro aí, amigo também do trabalho mas também agora da produção esse livro aí, Introdução à Fenomenologia do Invisível que nós estamos aqui apresentando ele surgiu basicamente já de um longo período que nós estamos pesquisando aqui no departamento de filosofia sobre a pausa da ação no programa de Fenomenologia e Companhiação na linha de pesquisa e já vimos conversando sobre a fenomenologia mas agora no período, sobretudo, da pandemia é que começamos a dialogar justamente para fazer talvez uma publicação e aí, num diálogo com o professor Marcelo surgiu então a ideia de pesquisar e publicar o texto sobre a fenomenologia do invisível é uma coisa interessante e o professor Marcelo já tem chamado a atenção que esse tema, ele é muito atual na fenomenologia e com esse título ainda não há uma obra no Brasil por isso que o nosso trabalho nesse sentido é um trabalho, assim, inédito e por isso que está tendo uma boa já foi lançada, já lançamos agora recentemente e está tendo uma boa receptividade então surgiu, assim, um diálogo constante com o professor Marcelo nós conversávamos muito sobre a fenomenologia e queríamos apresentar então para os estudantes de filosofia mas também de outras áreas a questão do invisível invisível que, na verdade, ainda é pouco explorado na filosofia e também, sobretudo, na fenomenologia então essa será a nossa contribuição muito bom e dentro dessa lógica hoje nós temos um módulo materialista um módulo individualista que o olhar sempre me parece externo para os fenômenos que acontecem e uma dificuldade muito grande de cada um para fazer esse olhar mais interior dessa questão do invisível então o tripé, me parece, da pesquisa ele perpassa o amor, o desejo e a vida muito lindo, Marcelo, como é que é assim? Isso mesmo, isso mesmo muito obrigado, viu, professor Dijão pela oportunidade que a gente está tendo e é uma alegria dizer, assim, que de fato é uma construção, assim, introdutória que tem a ver com toda uma história aqui no departamento então, queria dizer, assim, mais nada que o departamento de filosofia e a pós-graduação nos proporciona ao longo desses anos todas essas oportunidades e está divulgando um pouco as nossas pesquisas depois chega o professor Silvestre um pouco mais tarde de mim e aí formamos uma certa parceria temos quatro professores que atuam em diferentes campos da fenomenologia um mais hermenêutica outro mais fenomenologia hermenêutica e a gente mais terminologia então, a gente compõe o grupo, assim e os nossos temas são muito afins então, esse tema do amor do desejo da vida surge exatamente a partir desses autores aos quais nos dedicamos no caso, o Levinas que é comum, a nossa trajetória é comum que fala muito da ética que fala muito do desejo como algo que não está associado não é necessariamente a nostalgia o desejo de voltar a si mesmo mas é uma abertura à utilidade abertura ao outro essa então, digamos assim é o pano de fundo da discussão como que, de certa maneira a razão, o intelecto, a filosofia elas estevem muito preocupadas em ter um olhar que pudesse dar conta da realidade compreender racionalmente e isso é fundamental no entanto, esse próprio olhar da razão, ele vai se deparar com seus limites então, vários autores chamaram atenção para isso não só os da fenomenologia Kierkegaard, por exemplo, é um deles então, vai chamar atenção com a razão quando vai topar com seus próprios limites etc. e esses fenômenos, então o desejo, o amor e a vida tocam exatamente nessa limitação nesse campo a partir do qual o olhar não consegue mais ultrapassar e no entanto esses fenômenos vão interpelar a subjetividade humana nossa então, são fenômenos fundamentais que estariam ligados assim à condição humana não são os únicos não são, digamos assim o espectro é amplo mas, digamos, eles constituem por assim dizer um aspecto essencial da vida e a fenomenologia, então vai se deparar com isso abrir o seu próprio olhar para aquilo que ela supostamente não poderia esgotar mas que a interpela que a interroga que a desafia e aí é uma espécie de paradoxo falar visivelmente do invisível mas isso implica, então estar aberto a significações que é preciso trabalhar em filosofia e a fenomenologia ajuda para isso é interessante, né, Marcelo e se eu desse aqui pela leitura do Pierre Hadot que é um filólogo também francês e também filósofo ele fazia exatamente essa essa análise que os filósofos antigos dos clássicos eles têm uma dinâmica mas a filosofia como um exercício espiritual como uma forma de uma proximidade daquilo que você pensa e daquilo que você vive parece que a filosofia mais moderna ela separa um pouquinho um pensamento mais abstrato um pensamento mais canônico mas pelo que a gente consegue ver a fenomenologia também era uma questão não tão abstrata, né ela é mais concreta nesse aspecto de ela tem uma relação com a vida pessoal de cada um não é verdade? Exato a fenomenologia, digamos assim de Rússio, né a fenomenologia ela é uma ciência é uma estimologia é claro que Rússio vai abrindo várias possibilidades digamos de pesquisa e o que é interessante é que o movimento fenomenológico ele começa com o fundador que é Rússio mas ele vai abrindo muitas possibilidades então o que nós basicamente também trabalhamos com o professor Marcel é digamos já uma fenomenologia que vai tendo seus declines suas interpretações por exemplo com o Nivinaz Marion é o próprio Michel Avic que eu estou trabalhando agora então já visando digamos uma fenomenologia que é basicamente própria que é uma fenomenologia deles e dentro da perspectiva do visível é o seguinte na filosofia sempre o invisível sempre existiu sempre existiu o que talvez dentro de uma linguagem racional o invisível foi pouco explorado e quando ele foi explorado ele foi explorado na perspectiva racional o que esses pensadores eles não vão deixar de lado a razão mas eles vão colocar em questão a razão a partir de outras manifestações que a luz da razão eles são invisíveis ou seja na verdade o que esses esses fenômenos esses fenômenos por exemplo como a vida o amor eles estão aí presentes então assim a ideia é discutir que eles não não são presentes não são desculpa eles estão presentes mas não são visíveis pelos nossos olhos por exemplo a nossa vida como diz a Michelle ninguém a vê a vida não é vista mas é a evidenciar e aí isso dá possibilidade para nós explorarmos então a questão da invisibilidade não por essa perspectiva digamos num verbo teórico racional mas uma perspectiva fenológica mais prática nesse sentido onde o invisível já age é uma dimensão que a gente sempre trabalha também a minha leitura especificamente dentro desse desejo a vida é a questão do amor e claro na filosofia eu acho que é clássico também o banquete do Platão que trabalha o amor com um aspecto mais do desejo faltante do erótico em si mas o amor é muito debatido também por Aristóteles também ele diz que o amor é aquele a filia aquele que se aproxima o amor mais como como presença e também no aspecto da tradição ocidental o aspecto do amor agra para o cristão o amor me parece que ele perpassa também toda a discussão filosófica e dentro da fenomenologia como é que vocês percebem a leitura sobre a questão do amor do professor Marcel sim o ponto fundamental que vocês levantam né professor Lijão é que a filosofia que está de certa maneira pressupondo essa dimensão afetiva erótica e mesmo assim no sentido do desejo ela está meio esquecida de tudo isso então digamos que ela atualmente se volta para digamos uma discussão que considera um pouco problemático entrar nessa discussão sobre esses temas sobre esses fenômenos então a fenomenologia nos ajuda enormemente para isso na medida em que ela vai procurar trazer à tona exatamente aquilo que move o pensar quer dizer tudo aquilo que está na base do próprio pensamento então o amor seria um tema difícil um tema complexo que não tem uma essência inteligível que eu possa aprender porque ele está ligado à vida ele está ligado a algo que exige a ação que exige a manifestação na vida então a fenomenologia tem condições de certa maneira de descrever esse impacto do amor essa vinda esse fenômeno que nós não conseguimos apreender totalmente mas que é totalmente decisivo para as nossas próprias existências cada uma a sua maneira então o que está por trás do amor é também não apenas um desejo de si um desejo de se procurar nos outros mas uma interpelação uma inquietação uma uma espécie de razão que é prática no fundo ela está comprometida com o mundo com os outros com a vida e isso se torna muito difícil trabalhar num âmbito puramente formal puramente lógico puramente conceitual e a fenomenologia ela abre essa possibilidade no diálogo e a questão que é a discussão da filosofia sempre é a existência a própria vida mas o que é a vida o que é a existência a partir da fenomenologia a gente pode discutir ela isso muito bem muito boa pergunta uma pergunta muito simples dá para discutir assim em dois, três anos exatamente exatamente boa pergunta eu vou dar o meu o professor Marcel cumprimenta mas a ideia é assim discutir eu vou tomar basicamente a concepção a teoria de Michel que ele propõe sobre a fenomenologia da vida claro que depois tem o Renaud Barbará que é outro fenomenólogo francês inclusive é vivo também trabalha a fenomenologia da vida mas a ideia é discutir a vida não na perspectiva biológica sim e também não discutir a filosofia da vida como já foi trabalhada por exemplo com Dilton o próprio Nietzsche o próprio Heine já trabalharam a fenomenologia da vida a proposição e a ideia de justamente trabalhar o invisível é que a vida ela está já presente já ela é então nessa perspectiva fenomenológica por quê? porque a ideia é discutir que o acesso primordial à vida é dado por ela mesma ou seja isso mostra que tanto de homossexia um método de objeto que ele está discutindo aí seria justamente a própria vida que ela tem o seu próprio acesso como é que ele vai mostrar esse acesso basicamente pela afetividade pela afetividade então pela afetividade como a auto-afecção vamos dar um exemplo no sofrimento no sofrimento digamos aí ele vai dizer que há uma revelação da vida na sua originalidade porque como o sofrimento também ninguém vê mas ele é sentido profundamente nesse sofrer-se e digamos assim a própria ipseidade de cada um vai se revelando vai se manifestando então quando ele está descrevendo a vida como tomamos esse exemplo do sofrimento no sofrimento então a vida se revela digamos na sua primordialidade e aí na sua própria essência então o que ele está dizendo nesse sentido não está discutindo está contestando digamos o objetivismo o positivismo nesse sentido para mostrar que a vida já é a sua já é a essência é a sua própria essência e ela vai se manifestando nesse que vai falar nesse experienciar cada um vai experienciando mesmo das suas tonalidades tonalidades afetivas ou seja no sofrimento mas também no alegrar-se e assim por diante então essa seria digamos assim a propulsão a vida então seria justamente a vida é o que nós nós não ouvemos mas nós a vivenciamos perfeito bom não posso complementar agora já falou tudo eu só queria complementar assim no sentido mais geral e não tão profundo como o professor Silvestre trouxe apenas assim uma recordação então a fenomenologia ela nasce exatamente como o professor de João já tinha também notado essa relação com o mundo com a vida com o sentido e nós no mundo moderno sobretudo a partir desse campo do século XVII em diante nós vamos estar muito mais voltados por um tipo de conhecimento voltado para a natureza a causalidade natural digamos assim e todos os fenômenos que dizem respeito à vida eles acabam sendo interpretados por registros que estão fora dela esse é o ponto então nós tendemos de alguma forma a ler a vida claro conceitualmente teoricamente e o âmbito da vida subjetiva do sentido etc fica como que relegado ao âmbito puramente individual subjetivo que não tem nada que ver com a teoria com o sentido com a razão a fenomenologia faz um movimento inverso exatamente para recuperar a vida que está no fundo da própria atividade racional uma vida esquecida uma vida que corre o risco de perder o seu vínculo com a liberdade com a possibilidade criadora e nesse sentido então há esse retorno a essa recuperação que vai ser aprofundada nesse sentido mais radical que o professor Silvestre traz agora então a fenomenologia abre uma discussão sobre o mundo natural e mesmo quando a gente faz a abstração desse mundo metodicamente a gente o faz para ver tudo o sentido contido ali sem o que nós não teríamos nada que falar até mesmo do ponto de vista teórico a teoria está ligada a esse registro humano perfeito ao sentido humano é se me permita com a licença só gostaria de dizer que o professor Marcelo destaca muito bem para dizer que o invisível nessa perspectiva ele é mais mais pesado mais forte do que o próprio invisível porque Deus ele fornece a matéria possibilita essa materialidade para o próprio fazer filosófico e também para o fazer científico assim por diante então nesse sentido o invisível está aí mas ele não é visto mas ele possibilita essa matéria fenomenólica professor esse invisível ele não pode ser confundido com o transcendental místico divino é uma outra dimensão ou ela tem uma proximidade porque hoje me parece que a modernidade era muito disciplinar ela tinha uma continuidade histórica política econômica muitos teóricos mas na área das ciências sociais falam da fragmentação falam da descontinuidade uns chamam de pós-modernidade outros de hiper-modernidade porque é o rompimento daquela tradição rompimento mas porque a religião também tem essa dimensão da continuidade a religião ela tem um início um meio e continua e me parece que hoje nós estamos vivendo um aspecto mais dentro da fragmentação que é religiosa em que cada um busca os seus espaços sagrados essa pluralidade de dimensões a questão do invisível não entra nesse aspecto aqui da religião ele até pode ser trabalhado dentro da perspectiva de uma religião é possível mas porque a ideia nossa não é enfatizar esse ponto até o último capítulo do trabalho a questão por exemplo do cristianismo e sofrimento que apresenta nessa perspectiva digamos uma outra antropologia a partir do que eu falava a partir do sofrimento então nós não vamos tomar por exemplo o tema da metafísica não vamos tomar o último dos órgãos mas vamos discutir justamente isso que está invisível no ser humano nessa hipseidade nesse vivendo e é nessa perspectiva sim a impossibilitaria de nós fazermos inclusive uma fenologia uma filosofia da religião a partir do invisível mas nós não discutimos diretamente no texto eu queria só dizer também que o tema da religião é aquele que nos permite falar de tantas coisas que a filosofia fala a religião está na base da cultura está na base da própria civilização não há como escapar disso e ela surge em algum momento como uma condição então veja não é uma abertura para o transcendente no sentido mais místico religioso mas esses fenômenos nos ajudam a falar de coisas que estão ligadas a esse domínio teórico sobre a vida sobre o sentido então é como se a religião fosse um tipo de fenômeno que nos ajuda a trabalhar os limites da visibilidade os limites daquilo que podemos ver então ela surge como um elemento não de adesão pura e simples ou de isso cada um tem a sua liberdade mas como um fenômeno que nos interroga de tal maneira possibilitar uma análise mais rigorosa dos limites do que podemos ver do que podemos intencionar e daquilo que certamente nos vai provocar a reflexão é um pouco isso que está por trás então não é uma abertura ao fenômeno religioso mas é uma interpelação que nos faz ver criticamente o problema da própria fenomenologia e desses fenômenos todos nesse mundo mais materialista o campo da filosofia ainda dá a possibilidade de fazer uma discussão filosofia hoje dentro do aspecto mais a reflexão filosófica é possível ainda e dentro desse aspecto o próprio programa de vocês ele acolhe alunos do Brasil então ao mesmo tempo apresentar a nossa obra e também fazer um convite aos nossos alunos certo muito bem o professor Marcelo já agradeceu ao nosso departamento também ao programa de coordenação que nós aí trabalhamos e sim a filosofia é muito importante e essencial porque a filosofia ela é a reflexão e basicamente atualmente um contemporâneo que nós estamos vivendo hoje é no meu modo de ver a filosofia é essencial justamente para fazer essa reflexão teórica dando possibilidades de questionamentos da forma que nós estamos vivendo como que nós estamos lendo vendo e assim por diante então temos aí alunos não só do Rio Grande do Sul mas do Brasil inteiro que vem estudar estudar filosofia e a filosofia ela é mais necessária nos dias é importante e para justamente ajudar os jovens adultos a refletir sobre nós mesmos e também a nossa atuação no mundo perfeito professor Marcelo eu só diria complementando um pouquinho a filosofia ela está de alguma maneira preocupada com questões que são problemas né que podem receber soluções são obstáculos mas a filosofia está e isso é uma das coisas que considero fundamentais aberta aquilo que podemos chamar que ultrapassa um mero problema e nos envolve de uma tal maneira né seriam os mistérios seriam os os enigmas a história como um enigma a lei moral dentro de nós falar com Kant elementos da vida que não são objetiváveis mas que são determinantes que são fundamentais então esse é um o papel da filosofia é nos colocar a escuta disso não é só ver no sentido de condensar em teorias mas interrogar em refletir né de tudo isso que nos compromete que nos envolve no qual nós estamos inseridos nesse artemônomo e esse papel a filosofia corre o risco de perder então o programa de pós-graduação tem uma missão importante nesse sentido de manter isso o rigor essa parte teórica profunda mas também essa abertura então a gente encontra esse espaço isso é muito importante é algo assim que não tem como medir a gratidão e o valor que a gente encontra então aqui hoje nós tivemos os nossos colegas professores o professor Marcelo Fabri o professor Silvestre Ziborski que aqui do departamento de filosofia do programa de pós-graduação também de filosofia da UFSM e uma excelente obra de uma contribuição acadêmica para a sociedade trazendo exatamente essa reflexão filosófica e o mundo que estamos no consumismo o mundo do individualismo o mundo das redes sociais que muitas vezes não há mais espaço para a leitura para a reflexão uma contribuição importante então manifestações finais de agradecimento também ao professor Marcelo professor Silvestre muito obrigado professor Djalma pelo convite pela oportunidade de não só de divulgarmos a obra que é um espaço mas também de fazermos conversarmos sobre a cronologia e também sobre a filosofia muito obrigado muito bem esses 25 anos que eu estive aqui na UFSM vão ficar comigo para sempre um dos pontos mais importantes da minha vida esse momento também é um momento muito especial que eu vou guardar com muito carinho essa oportunidade meu Deus muito obrigado um pouco de afeto de carinho porque ele está chegando eu disse para ele que a manifestação da vida acadêmica começa agora da maturidade e agora ele está mas tem quem sabe ele repense exato tem tempo a filha disse que eu estou no começo eu estou acreditando nela mas eu não sei tanto mas exatamente está no começo da maturidade e agora as pessoas parecem que tem uma pressão externa dele de se aposentar mas que agora você tem que começar agora que você começa dar frutos aos louros da pesquisa de uma vida agora ele vai querer se aposentar então vamos ver vamos estar por aí exatamente muito obrigado se você gostou do vídeo se inscreve no nosso canal Pai D.R.TV o canal do conhecimento da formação integral humana grande abraço e até um novo vídeo tchau